Para falar de uma polêmica no Vale do Aço, calma gente que eu vou explicar. A localização de um imóvel, enquanto a reforma do prédio oficial da Prefeitura de Patinga não é finalizada, gerou protocolo de questionamento junto ao Ministério Público. O município paga a bagatela de R$ 260 mil por mês, referente ao aluguel da atual sede provisória do Executivo Municipal, enquanto a reforma não ficar pronta. Olha só, o pior, nossa equipe esteve no canteiro de obras e, pelo visto, estão paralisadas. Tem vereador cobrando agilidade no serviço, já que o dinheiro gasto com aluguel gera custos extras aos cofres do município. A notificação extrajudicial foi protocolada no dia 16 de abril. Segundo o documento, a Prefeitura de Patinga tem até o dia 7 de agosto para desocupar o imóvel. Data em que vence a extensão do prazo de locação. O comunicado acontece em meio às denúncias de corrupção no processo de locação do prédio. Dez pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, entre elas o atual prefeito Gustavo Nunes e ex-secretários municipais. A Prefeitura de Patinga funciona neste prédio alugado desde outubro de 2022. O valor do contrato de aluguel é de R$ 260 mil por mês, o que totaliza mais de R$ 3,6 milhões em 15 meses. Para o Ministério Público, os denunciados dispensaram o processo de licitação previsto em lei para alugar este prédio, que teria sido escolhido previamente pelos ex-secretários municipais. Sobre a notificação extrajudicial que pede que a Prefeitura deixe o local até o dia 7 de agosto deste ano, a Assessoria de Comunicação informou por meio de nota que está em conversa com os responsáveis pelo aluguel do prédio. Segundo o MP, o contrato do aluguel foi feito sem pesquisa de mercado, ausência de estudo de viabilidade locacional e desvio de verba destinada à área da educação. Este trecho do documento cita que não houve pesquisa de mercado para atestar que o imóvel alugado era o único que atendia às necessidades da Prefeitura. Nesta outra parte, o Ministério Público confirma que o pagamento já havia sido ajustado sem sequer ter a compatibilidade de valor analisada. As denúncias viraram alvo de investigação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Ipatinga, onde os réus da ação já foram ouvidos. O prefeito, ele poderá ser ouvido na CPI? Ele pode sim ser ouvido na CPI, assim como outras pessoas, mas essa deliberação é da comissão, o presidente com o relator e o vice-presidente, que discutem e dão o norte para quem será chamado, quem não vai ser chamado nesse bojo dessa comissão parlamentar de inquérito. A mudança de endereço da Prefeitura de Ipatinga ocorreu para que a reforma do prédio que fica na Praça dos Três Poderes pudesse ser feita. As obras começaram em julho de 2022, no valor de aproximadamente 15 milhões de reais. A previsão era que a reforma terminasse em julho do ano passado, o que não aconteceu. As imagens feitas pela nossa equipe de reportagem mostram que as obras estão paradas e que não há funcionários no local. Nestas outras imagens cedidas à nossa produção mostram pequenos avanços na troca do piso, ausência de trabalhadores e entulhos espalhados na área externa. A placa que informava os detalhes da obra foi retirada do local. A situação chamou a atenção desta vereadora que acionou o Ministério Público. A gente precisa de dar essa resposta para a população, porque a população pergunta, a população quer saber para onde foi o dinheiro, quando é que as obras vão retomar de fato aqui, porque no dia que eu vim aqui não tinha ninguém trabalhando, então estava parado. Quando é que as obras vão retomar, quando é que vai ser entregue. O que piora ainda com essa notícia que a gente teve de que foi pedido o despejo da Prefeitura, que o pessoal pediu o prédio, e agora? A Prefeitura vai sair de lá nesse tempo? Durante esse tempo vai dar conta de terminar aqui? Porque agora a nova previsão é para o mês de agosto desse ano, o novo prazo de terminar. Então já foi prorrogado, era para 14 meses, foi prorrogado por mais um ano e a previsão é de agora no meio do ano. Sobre a paralisação das obras até o encerramento desta edição, a Prefeitura não respondeu o questionamento enviado pela produção da TV Leste em Patinga. E lembrando que a reportagem informou sobre a notificação extrajudicial que pede à administração municipal para deixar o local até o dia 7 de agosto, a assessoria de comunicação informou por meio de nota que está, abre aspas, em conversa com os responsáveis pelo contrato de aluguel do prédio. Fecha aspas.